É pessoal, olha a situação. GPS não mostra a ladeira, certo? GPS, pra o GPS tudo é plano. E vamos lá, ó, detalhe, ó. Olha essa situação, né? Essa bis, vou usar a bis como exemplo, ó, quando ela descer ali vocês vão ver. Desceu e tem uma lombadinha. Se eu descer desse jeito aqui, com certeza meu para-choque lá atrás vai pegar e aí eu vou ter problema. Vou ter problema, certo? Vimos por essa rua, uma rua até larga, né? E achei que dava pra passar aqui, mas porém não dá. Por aqui não dá, vou ter que procurar outra rua. Porque mesmo eu aumentando aí a suspensão e tal, levantando ali o eixo, mas mesmo assim vai pegar. Então eu não vou por aqui, eu sei que eu vou ter prejuízo. Parece até, né, que no vídeo não dá pra ver tanto, né? Mas é grande a proporção ali. Então, é esse detalhe que às vezes a gente tem que ficar atento, ó. Tem que ficar muito atento. Se você vai de vez e passa aí, já era. Enganchou aí, meu amigo. No meio de uma avenida dessa aqui, sai até movimentada. Porque o horário agora tá chegando próximo do horário de pico, né? Pra sair é complicado. Então é melhor procurar outro trajeto. E vamos lá, vamos procurar outra saída aí. Então vamos fazer o que é certo a se fazer, ó. Passar por aqui. Vou pegar aquela rua ali, que dá acesso à principal novamente. Não se assuste não, meu tio, que eu tô só saindo de um problema ali. Tiozão se assustou aqui nesse caminhão, passando por aqui. Essas são as opções que nós temos aí. Agora eu vou aqui pra esquerda. Pronto, se eu tava ali onde aquela mulher de rosas tá, ó. É, não. Agora eu consigo ter acesso à rua que eu queria. Sem ter nenhum problema com o veículo. É sempre isso que eu vou fazer. Sempre procurar fazer o certo. Nada de tá arriscando. Será que dá? Será que isso e aquilo outro? Não, 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 não. Porque se não der, o problema tá feito. Então aqui agora eu já consigo sair numa boa. Vou pegar a principal ali. Vamos embora. Vai Deus. Vai Deus. Vai Deus.